Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Especial dos 700 inscritos Meu muito obrigado a todos os meus inscritos que estão me acompanhando até hoje E por gostarem até hoje dos meus conteúdos Meu muito obrigado a vocês do fundo do meu coração Um salve aí a todos E pra vocês que estão chegando agora no meu canal Meu muito obrigado pelo carinho de todos vocês Espero que vocês gostem dos meus conteúdos Eu faço vídeos pra internet pra divertir vocês Pra que vocês se sintam parte dessa família que cresce ainda mais nessa plataforma do Youtube E se inscrevam se você não for inscrito Venham fazer parte desse mil inscritos Que vamos juntos rumo a essa grande meta Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui Obrigado todo mundo que estava aí acompanhando E até a próxima E a nós, valeu e fui!